Oi Matilha, chegando aqui gente, quem entrar na live, por favor, já sabe, se for escalador cães urbanos já, sinaliza que é escalador aí, quero identificar a galera que escala comigo, deixa eu colocar o título aqui, vai gente, vou esperar a professora entrar aqui, que mulher entende tudo de Instagram, ela me ajuda. Olha, tô só vendo um monte de escalador aqui. Gente, a gente vai falar hoje sobre um assunto bem legal e é bem real oficial mesmo, porque a Lu pegou ontem, adotou ontem uma cachorrinha e a gente já vinha conversando antes dela adotar, né, na escolha, os prós e contras, então eu tô aqui curiosa pra saber como que ela passou a primeira noite. Eu tô fazendo aí 25 dias com a Gaia, a Lu chegou. 25 dias com a Gaia aqui em casa e eu vou dizer que agora eu tô começando a ficar mais de boa. Ela disse que vai ser aluna porreta, deixa eu convidar ela aqui. Aqui. Consegui. Quietinho, tá? Quietinho. Oi, Lu. Vai ser aluna porreta sim! Ó, você viu que o pessoal já tá intimando, né, porque eu sou cheia das alunas porreta. Muito bom, assim que tem que ser. É fazer o trabalho agora pra depois ela ficar maravilhosa, não é isso? Exatamente, porque ninguém merece. A gente gosta de cachorro, mas ninguém merece ter um cachorro problema, né? Que a gente não consegue depois dormir, não consegue ter uma casa em dia. Ainda mais um cachorro grande num apartamento pequeno, imagina só. Olha só. E a potência da boca? Essa aqui, ó. Essa aqui, gente. Baby Lola. Baby Lola apresentada pra todo mundo. Acabou de chegar. Quantos dias que ela tá? Ela fez hoje 60 dias. Ai, que ótima. Idade ótima. Bem baby mesmo, gente. Nossa, ela é muito baby. Ela é um bebê mesmo, assim. Eu não sei lidar com o bebê muito bem. Agora eu tô aprendendo pro dia que eu for mãe. Já tem também vários... Vários jeitos. Muita coisa a ver. E assim, é impressionante como daqui uma semana ela vai estar em outra fase. Daqui 15 dias em outra e voa. O tempo voa, sabe? Eles começam a aprender... Eu tô observando várias coisinhas, assim. O dia que a Gaia começou a farejar. O dia que ela começou a querer roer. A gente começa a brincar. Depois começam os latidos. Então a gente vai pegando essas fases de desenvolvimento deles, né? Essa aqui ela só dorme e faz xixi. É a vida dela. Mas isso aí... Ela brinca bastante. Ela brinca bastante. Isso aí vai acabar logo, logo, viu, Lu? O quê? O xixi, espero. Não. Vou dormir. Fica dormindo muito tempo. Ela vai entrar na casa. Oh, meu Deus. E como que foi a primeira noite com ela? Ih, olha o Sonito. Olha o Sonito aqui, tá vendo? Ela ainda é um cão de ficar no colo, né? Muito bom. Então, a primeira noite com a Lola foi incrível. Eu não posso reclamar de absolutamente nada. Ela dormiu a noite inteira. Ela acordou às seis da manhã só com um mini chorinho de dentro da caixa dela, né? Aí eu tirei ela. Ela já dormiu na caixa? Ela já dormiu na caixa. Eu coloquei ela na caixinha e ela ficou. Ela abriu o olhinho assim e ficou. E ela ama a caixinha dela, Manu. Ela ama. Ela vai sozinha pra caixa dela. Ela guarda os brinquedos dela dentro. Mas ontem que você... Ontem que foi o primeiro dia de contato dela com a caixa. Foi. Foi ontem. Ela já amou a caixa e já guarda todos os brinquedos dela. Deixa eu pôr ela aqui embaixo, gente. Vamos lá. Que demais. Olha o Rabito, olha o Rabito. Vou pro chão. Vou pro chão. E ela... Que horas que você deu comida pra ela? Porque ela foi dormir... Aí como que foi a hora que ela acordou? Ela acordou com fome. Olha o Rabito. Ah, que demais. Olha isso, gente. Que exemplo de comportamento. Meu Deus do céu. Ela adora. Eu acho que eu ganhei na loteria com essa cachorrinha. E com as outras dicas. Que demais. Ela tava de boa. Então, como que foi? Ontem, então, ela comeu... Ela comeu quando ela chegou em casa. Umas seis da tarde. Aí ela brincou. Brincou muito com o Pepe, né? Vizinho. E aí ela foi... Fez cocô fora do lugar. Mas tudo bem. E aí ela capotou. E daí, depois que ela capotou, ela só capotava de novo. Ela dava umas acordadinhas assim e capotava de novo. Acordadinha, capotava de novo. E assim ficou até hoje de manhã. Nossa, Pepe. Ela tá bem baby ainda. É. Não sentiu falta da mãe, dos irmãos? Você não percebeu? Eu acho que não. Ela não chorou. Nada. E ela tá muito, muito grudada em mim. Ela fica assim no meu cangote. Eu falo que ela gosta do cangote. Que ela tá sempre aqui. Então... Eu não sei, né? Talvez ela esteja sentindo falta. Mas eu acho que o Pepe foi uma excelente distração pra ela. E eu acho que ela tá se sentindo segurinha, eu acho. E aí, na hora que acordou. Como que foi que você fez a gestão ali? Acordou? Você foi xixi primeiro? Foi comer? Como que você fez? Tirei ela da caixinha dela e pus direto no tapetinho de... Como que chama? No tapete higiênico. No tapete higiênico. Coloquei direto... Lá naquele montadinho, lá no lugar ideal. Na sua lavanderia. Isso. Isso. Coloquei quatro ali no cantinho. Já coloquei ela direto. E ela fez xixi na hora. E aí, ela veio, pulou. A gente brincou com o quê? Dei muito, muito, muita festinha. Dei petisco. Piscarinho. Foi uma festa. Aí... Só lembra, Lu? Só lembra de um detalhe que é o seguinte. Como ela tá baby, então ela ainda tá assim lenta. E cada semana ela vai ficar mais rápida. Lembra de... Quando ela for lá fazer o pipa, dá um time pra ela farejar e tal. E assim, ó. Estratégia. Antes de estar aqui falando contigo... Porque a minha baby tá ali, ó. Deixa eu te mostrar. Nem te mostrei ela ainda, ó. Não mostrou. Tá a gaia. Ai, linda. Que gostoso. O chão geladinho. Ela tá gostando. E aí, o que que eu tenho feito? Por exemplo, às vezes eu percebo que ela quer fazer o xixi, eu vou pro rumo do banheiro. E um dia ela vai atrás. Porque eles estão atrás da gente. Então você não pega ela. Não foi errado o que você fez de de manhã pegar e levar pro lugar. Porque é certo que vai ter um xixi nessa hora. Mas quando você perceber que ela tá aqui brincando com você e de repente, tum, sai daqui. Eu vou andando e começa a colocar a focinha no chão. Daí você vai com um jogo de cintura pro lugar que você quer. Entendi. Mas eu coloco, tipo, a cabecinha dela pra pôr o focinho no chão ou ela que vai... Não. Ela, você vai perceber que ela tá contigo. Quando ela começar a pôr o focinho no chão... É. Ela tá contigo e ela vai sair, assim, procurando alguma coisa. Daí você tenta conduzir pro lugar do banheiro. Às vezes, só você passar por ele. Por isso que eu te falei, deixa um plano B aí na sala, no escritório. E ela meio que vai ficar por ali. Então, quando ela baixar pra farejar ali mesmo e começar a fazer o xixi, espera um tempinho pra que ela terminar. Ah, que bonitinha! E você entra com suas vozinhas. Porque eu sou a rainha das vozinhas. Aham, eu também. Aí é doidinho e prêmio, né? Aham. A festinha de voz, ela tem um valor muito grande pro cachorro. Porque, às vezes, a gente não tem um petisco ali perto. Embora a gente possa colocá-los, né? Aham. Mas a entonação da voz vai ser muito legal você trabalhar. E eu gosto de ensinar um comando verbal. que eu vou construindo, que no meu caso é o Pipa. Faz Pipa. Mas não adianta ficar insistindo antes dele fazer. Porque ela ainda não sabe o que é isso. A gente tá fazendo... É... Pegando o momento... Ai, gente... Live por aqui sempre tem. Eu devia ter falado. Então, assim, a gente vai fazer o emparelhamento. Que é o cachorro vai estar fazendo aquela coisa. E a gente vai construir um nominho praquilo. Então, nunca é assim, sabe? Faz xixi. Faz xixi. Faz colocar o nome na hora que ele tá fazendo. Depois no elogio. Aí você vai criando um condicionamento ali. Tá. Legal. Uma dúvida, Manu. Muito importante sobre o xixi. É que... Sempre que eu acho... E eu meio que conduzo ela até o banheiro. E ela não tá com vontade de fazer xixi. Ela quer comer os tapetes. Você falou. É. E eu não sei o que fazer. Tipo, eu... Geralmente, se ela pega... Tipo, o fio do carregador. Qualquer coisa que ela pegue. Eu dou um... Ah, ah. Vamos falar. Ela tá aqui do lado. Ela para. Mas com o tapete, não. Boa. E você me mandou o vídeo. Eu não vi antes da nossa live aqui. Mas o que a gente tem que... Eu acho que teve uma coisa que eu fiz, assim. Que foi como pegar um trem bala para a educação sanitária dos meus cães. E que é muito difícil para as pessoas fazerem isso. É. Eu falo que a gente tem que criar um banheiro com um cheiro de banheiro de rodoviário. Nossa, mas tá. Tá horrível. Eu não limpei nenhuma vez. Tem muito xixi. Eu usei um tapete higiênico praticamente meio que uma semana, assim. Eu juntava outros, mas aquele era um precioso, sabe? É. Tá. Então, você já tá fazendo isso. Outra coisa é que... Se ela tá na vibe de ficar pegando a beirada dele... É, a beirada. É a beiradinha. É. Uma coisa que você pode fazer é, sem ela estar junto, passar uma fitona. Quer umas fitas de embalar caixa? Sei, sei. Sei, sei, sei. Pra deixar ele mais rentezinho. Entendi. A gente pode ajudar. Tá. Existem umas marcas... Eu não... Eu te falei. Eu não sei se era da Zidog. Mas tem umas marcas que elas são bem coladinhas, assim, no piso. Outras que são mais ou menos... Ela não é muito boa. Então, essa quando o cachorro tropeça ali, aquilo chama atenção e fica interessante. E depois, meu, se ela virar destruidora de banheiro, é o caos. Tá. Então, e se eu ver ela fazendo isso? Porque o AA já não adianta. O que eu faço? Nessa fase nossa do videogame, nessa fase, você vai primeiro arrumar a fita lá pra nós pra ver se melhora. Tá. E você vai tentar desbaratinar ela pra outra coisa. Nós não vamos... Porque, olha só, a gente quer que ela vai lá. E a gente quer que ela faz xixi. Então, não vai rolar a gente fazer AA ali agora. Vamos tentar fazer uma coisa que eu chamo de gestão ambiental. Que é construir a situação melhor. Talvez impedir que essa coisa fique solta e tome atenção dela. A gente pode tentar outra marca. Ó, Clora Zeus é aluna da minha mentoria. Ela tem dois pits. E ela tá falando que ali, na casa dela, a fita adiantou. A gente já teve altas conversas, Manu. Ai, que legal. Sobre os pits. Ela é demais. Ela é aluna modelo minha. Maravilha. Então, eu vou olhar pra ela, porque assim que eu quero ser também. Opa, pode seguir. Então, tá. Vamos fazer isso daí. Vamos ver se a gente consegue ter sucesso e tem que ser rápido. Tá. Não pode, sabe, ficar perdurando isso daí. Eu tô usando aqui também os tapetes laváveis. Eles dão uma função lavar. Eu nunca fui muito fã. Eu tive uma resistência, sabe, a usar pra mim, assim. Mas eu gostei. Tô gostando do resultado. Você já conhece? Não, não conheço. Nunca nem... Nem sabia que existia. Os meus são de uma marca que chama Harry George Pets. É até aqui de Florianópolis, sabe? Aham. Ó, eles são de tecido e eles têm aqui uma loninha. Tá. Ah, então ele não escorrega. É. Ele não vai ser algo que o seu cachorro talvez fique puxando. Você pode testar. A parte chata. Tem que lavar. A parte boa. Não polui. Ele não vai fazer guerra de travesseira. Tipo, puf, né? Que é uma coisa que os cães gostam de fazer. Tá. A gente, então, não tá pronto pra falar das próximas fases, né? De xixi. Por enquanto, é isso. Fita adesiva, banheirão fedido. Tô aqui, por exemplo, ó. Com um aqui no quarto comigo. Já que eu fechei a porta, né? Pra fazer a porta. Eu vi ali. Eu deu pra ver realmente. O seu, ele tem a lateral bem larga. Você vai ter que passar essa fita mesmo pra nós. Tá. Tá bom. Tá? Tá. Fechado. Depois você me manda uma foto. Mas eu gostei desse lavável. E depois, né? Eu já até pedi. Tem o Easy que tá vindo. Sim. O Easy, pra mim, ele é... Eu acho ele o the best, assim. Não, pra mim, assim. Eu nunca usei, mas ele é a minha... Eu almejo isso pra minha casa. Só que ele, a gente tem que só pensar, assim, que ele não é uma coisa natural sobre o ponto de vista do cachorro. Porque ele tem que subir num lugar. Isso pro cão é um tanto anormal. Então, como que eu faço os meus usarem o Easy? Como eu ensino? Eu crio essa referência do tapete e esse tapete, ele vai pra cima do Easy. Entendi. Então, eu tenho tapetes na minha casa em vários lugares. O lavável. Eu tô usando agora só o lavável. E depois eles vão pra cima do Easy. Nessa fase minha do videogame, 25 dias dela aqui, eu já tô começando a testar tirar o tapete sujo de cima do Easy. Porque meu primeiro objetivo era ela subir nele pra entender que ele é banheiro e não é caminha, não é outra coisa. Aham, entendi. Tá? Então, quando ele chegar pra você, chegou amanhã, você já vai montar ele lá naquele lugar que é o nosso banheiro Fim Cambandeira. Aham, sim. Você vai montar ele lá. Só que a gente vai trabalhar, se é o tapete higiênico, seja qual você estiver usando, a gente vai trabalhar ele na frente e por cima um pouco. Tá, entendi. E tudo com fita pra ela não comer. Fechado. Se você for usar o de fita, se você depois decidir usar o lavável, eu te passo quem quer essa garota que produz. É bem legal o trabalho dela. E aí, a gente tem que trocar. Não, eu quero usar o lavável sim, mas como vai demorar um pouquinho pra chegar, né? Enquanto isso, vamos de fita. Vamos fazer o que dá. Tô seguindo as recomendações, Manu. O importante é assim, entender que a primeira meta é fazer o cãozinho aprender o que é banheiro, qual é a textura, porque a meleca se dá quando esse piso aqui é banheiro. Então, esse piso eu tenho na casa toda. Tudo é banheiro. Ou por que os cães vão pra cima do nosso tapete? Porque é absorvível. Então, também não seria legal eles irem pra cima de tapete seu, que não é o que você quer. Se necessário, retira do ambiente. Vale a pena fazer essa mudança no início. Tá, tá bom. E depois, quando ela já souber direitinho, pode mudar. Tá 100%, não tem mais falha, não tem mais alternância. Aí, a gente vai subindo as fases do videogame, pra chegar no chefão. Tá, ótimo. Nossa, tô empolgada. A gente tá na primeira, na nível fraldinha. A gente tá, a gente tá, tipo... Ela tá comigo há 24 horas, gente. É isso. Ela acabou de chegar. E eu tô realmente impressionada com o temperamento dessa menina. Gente, olha ela, quietinha, com a porta aberta. Uma coisa que é legal a gente falar pras pessoas sobre você é assim, ó. Como a gente pôde conversar antes dela vir, quando a Lola veio pra sua casa, você já tinha um enxoval. Sim. Então, eu acho que muita coisa dá errado pras pessoas, porque elas vão atrás em um cachorro, os problemas começam a acontecer, e aí elas vão atrás da solução. Aí, são dois caminhos. Um, que é desensinar o que o cachorro tá fazendo errado, pra nós, mas pra ele que tá dando certo. Então, pra ele que tá dando certo. E ensinar o certo. Eu acho que essa coisa de ter preparado mesmo antes, olha, não vai ficar aqui, vai dormir aqui, e o banheiro vai estar montado. Você já tem que estar tudo pronto quando o cachorro chega. Não dá pra isso pra depois, né? Manu, vamos falar sobre... Eu acho que isso é super interessante, porque eu tava falando com uma outra amiga que tem uma pitch, ela nunca tinha ouvido falar do quarto pet. Então, o que acontece? A Lola tem essa caixa, né, de transporte, que é a casinha dela, é onde ela dorme, é onde ela guarda as coisinhas dela. Nem fui eu que fiz, foi natural, foi incrível. Eu já tava lendo o artigo, o que fazer quando o cachorro não quer entrar na caixinha, essas coisas. Não, não precisou. E aí tem o quarto pet, que é na lavanderia, que tem uma lavanderia bem pequena, um canto é o banheiro, e o outro, o resto, é o espaço dela, né? E aí é cercadinho. Porém, eu não achei uma cerquinha ainda do tamanho certo. Então, não existe o quarto pet, por enquanto. Quando ele existir, qual que é a diferença da caixinha pro quartinho? Quando que eu sei quando é quando? Tá. Quarto pet é, pode ser, a caixa de transportes, pode ser aquele lugar lá da lavanderia, pode ser um cômodo do seu quarto, pode ser um plano B que você, em uma situação X, prenda ela aí no seu closet só. Pode ser um quarto pet. A questão é que o quarto pet, ele precisa envolver treinamento pro cão ficar bem lá dentro. Tá. Quando a gente coloca uma cerquinha e pensa o lugar pra ele, se o cão tá frustrado, ele não vai ter como vir aqui, roer minha mesa, estragar a almofada do meu sofá, mexer nos meus livros. Então, essa é a diferença quando você tem a caixa de transporte, ou se você tivesse aquela cerquinha lá da lavanderia. Porque estando ali, mesmo que ela esteja perto da vida, porque pode acontecer, você pode precisar de um time dela daqui uma semana, pra uma reunião importante que você não pode cuidar e que ela não pode ficar solta na casa deriva, pra não pegar as coisas acertadas. E aí, pode acontecer de mesmo tudo certinho, você ter colocado o Kong, você ter colocado os brinquedinhos dela, ela ficar frustrada. E o cachorro, na hora que ele tá frustrado, ou que ele tá, tipo, tá sobrando tempo, eu tô ansioso, o que eu vou fazer? Boquinha nervosa. Hashtag boquinha nervosa. Eu vou olhar pro lado e me acalmar. Então, o problema de não ter planejamento no quarto pet é que pode dar meleca. Entendi. E ela pode tentar arranhar uma porta, que é uma porta que vai no módulo planejado, que vai estragar. Então, quando você puder, você vai ter aquele lugarzinho. Por exemplo, amanhã vai tua faxineira te ajudar. Não vai falar, ela fica solta, aprendendo a correr atrás do rodo, do respirador. Então, ela vai precisar ficar no canto dela. E aí, você tem que ter esse lugar. Como que a gente adapta? Colocando coisas boas lá, trabalhando primeiro aberto, como você já fez com a crate dela, que tá certa aí. Então, ela entra e sai a hora que ela quer, ela ganha coisas boas lá dentro. E a gente vai em doses homeopáticas, aumentando o tempo. E pensando em poder fechar no futuro. Tá. Eu tiro, por exemplo, se eu for colocar ela no quarto pet, agora ela tá na crate, né? Se eu quiser deixar ela no quarto pet, eu tiro a caminha, as coisas que ela já gosta, tá acostumada e coloco no quarto? Você vai ter que levar pra lá. Eu, por exemplo... Todas as coisas dentro. Eu tenho aqui, eu tenho montado aqui no meu escritório, eu tenho uma na sala, e eu tenho um quarto pet montado, que é uma varanda minha, que eu fiz só pra isso. Tá. Então, o meu já tá estruturado. Se você não tem ainda todos esses montados, pode ser móvel, você leva pros lugares. E é melhor eu levar as coisas de dentro da caixinha ou levar a caixinha inteira? Na sua lavanderia, pelo tamanho dela, eu acho que só levar as coisas de dentro. As coisas, né? A caixa vai ficar grande lá. Tá. Então tá bom. Então, acho que amanhã a gente já consegue um quarto pet com gradinha e tudo pra Lolita. E aí, o que a gente vai fazer? O que eu faço, por exemplo? Eu sempre alimento a Gaia no quarto pet. Ou ela é aqui na gaiola, ou é na caixa de transporte, ou é lá no quarto pet real oficial da minha varanda. Então, é hora de comer? Nossa, eu vou pra lá. Então, eu sirvo, mal sirvo no brinquedo dela. Eu coloco as coisas pra ela, por exemplo, num brinquedo dispensador. Eu pego isso aqui e agora ela já... Opa, ela já vai correndo pra lá, porque ela já associa que é um lugar de ganhar coisa legal. E aí, você fecha quando ela tá comendo? Ou deixa ver? A Gaia já tá na fase de fechar. Tá. A Lola ainda vai entrar na fase não de fechar. Ela ainda vai estar na fase de ganhar aquele lugar e criar associação. Então, essa semana, eu sou muito mais, hoje, flexível, assim, nas regras pra um filhote novo. Imagina, ela acabou de sair da casa dela, da mãe dela, dos irmãos. Então, a gente tá na fase de criar vínculo, sabe? Ainda não é hora de fechar. Porque as portas fechadas pros cães é algo muito sério. Tipo, meu Deus, ela foi pra lá e eu tô sozinha. Entendi. Entendi. Tá. Então, comigo calma. Agora, quarto pet sem grade. Entendido. Outra coisa que você pode fazer que é bem legal fazer no quarto pet é espalhar a comidinha, assim. Pega a ração. Simplesmente, você pode pegar um copinho e jogar pra cima pra cair, espalhar e ela ficar farejando, pegando uma e outra. Então, ela leva mais tempo pra comer a comida lá. Tá. Manu, você viu a minha lavanderia. Não tem tanto espaço, assim, entre... Vamos supor que é essa lavanderia. Hoje, tá ocupado até aqui de tapetinho higiênico, né? Porque passo e eu tô colocando bastante. Então, daqui pra cá... Tapetinho higiênico. Sobra isso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Nessa primeira fase, tudo bem. Porque o que nós queremos nesse momento é que o xixi nem seja porque tá tudo forrado de xixi que o xixi saia no lugar certo. Tá. Outra coisa que é importante a gente pensar agora com o que você tá falando é que se ela tá já mexendo no tapete e se a gente fechar ela com o tapete a primeira vítima dela vai ser o tapete. Entendi. Tá. Então, vamos com calma. Tá bom. Se ela faz xixi fora do lugar, eu ignoro. É isso? A gente não vai dar bronca nenhuma porque o xixi fora do lugar nosso desejado ele acontece porque a gente não conseguiu treinar ainda e mesmo que a gente esteja fazendo tudo certo leva um tempo pro cachorro aprender, né? Tem um tempo pra isso. Então, eu... Lu, eu acho... Eu defendo muito a gente poder falar não pro cachorro que é colocar limite mas a parte da educação sanitária eu acho que ela pode ser um grande abuso emocional quando a gente chama atenção porque o cachorro só quer se aliviar. Sim, não. Não tá escrito no DNA dele que não pode fazer no seu tapete de pérsia, entende? Aham. Aham. Então, é treino. Vamos focar no treino. Fez errado, tipo... Acontece. Fez errado, hein. É. Tá. E é isso, né? É dar oportunidade pra ela fazer certo o máximo possível. Exato. E criar rotina, sabe? Eu acho que uma coisa que... Agora, hoje, essa semana ela ainda tá desse jeito zenzinha mas eu acho que ela, na semana que vem ela vai começar a ficar mais ativa. É pra estar. Uhum. Então, planeja um pouco as suas atividades com ela. É mais ou menos assim, ó. Tá dormindo. Acordou. Xixi. Eu até marquei aqui que eu fiz um mapa mental. Depois eu vou te mandar. Então, assim, ó. Acorda. Xixi. Aí você pensa em... Você tá alimentando ela quantas vezes agora, Lu? Nessa fase? Três. Tá. Ela pode comer quatro vezes. A minha ainda come quatro vezes. Tá. Tá. Eu tinha separado a medida em três vezes. Então, eu separo mesmo a medida em quatro, né? É muito topzinha. Tá bom. Daí, normalmente, você vai dar uma comida pra ela, né? Nas horas que ela tá dormindo e acorda. Uhum. Então, essa comida pode vir numa brincadeira, num treino, por exemplo. Você pode estar num canto da cozinha, chamando ela. Ela vem, você premia. Muito bem! Comida. Aí o pai chama. Você faz um treino de chamada numa brincadeira de gasto de energia. Meu, terminou a sessão? É cocô e dormir. Entendi. Ela vai comer e fazer cocô logo em seguida? Ela tem demorado. Ela demora duas, três horas pra fazer cocô. Então, quando você começar a definir os horários das alimentações. Que não quer dizer que você tem que ser oito horas, acorda, vai dar comida pra Lola. Não precisa ser assim. Mas deu comida e o cão tem alguma movimentação que não é exagerada, pra não dar alteração estomacal. Mas ele tem alguma atividade, que seja treino de senta, que seja de farejar. Isso vai começar a regular o intestino dela. Entendi. Vai dar certo. Então, come, brinca cocô. E aí, deixa ela ao equilíbrio. Aí é relaxar um pouco, né? Essa brincadeira, só lembrando, essa brincadeira é no sentido de pôr movimentação no treino dela. Tá. Que seja chamar, que seja correr atrás de uma corda, de uma bolinha. Então, vou brincar de bolinha? Bolinha primeiro, comida depois. Nunca o contrário. Pera, como assim? Acordou, fez xixi. Bolinha, comida? Se você vai brincar de bolinha, você brinca antes e dá a comida depois. Porque não pode comer e brincar. Muito ativo. Mas pode comer brincando num brinquedo dispensador. Pode comer num treino que você chame ela na cozinha, o pai chama no quarto. Essa movimentação pode ter. Só a bolinha correndo que não pode. E dá o mesmo efeito ela fazer o exercício antes e comer depois? E comer antes e brincar alguma coisa e se mexer com o intestininho dela? O que eu observo é que o fato, quando a gente come e faz alguma atividade bem leve, moderada, parece que estimula o intestino para fazer. Mas tem horas que você não vai poder dar comida, né? Porque é um horário que ainda não está na hora dela comer. Você tem que realmente gastar energia e brincar. Porque eles têm isso. Pico de energia, dorme. Pico de energia, dorme. Mas é bem provável que nessas atividades, às vezes, o cão sai de perto e vai fazer o cocô também. Porque tudo ainda vai estar se regulando, né? Ela acabou de mudar de ambiente. Sim, sim. Por exemplo, ela acabou de jantar. Ela jantou há seis horas. E ela dormiu, capatou para sempre. Quando ela acordar, o que nós poderíamos pensar em fazer de movimentação para a Lula? Então, se ela já comeu e dormiu, ela vai acordar no mínimo meia hora. Não vai ter problema ela fazer uma atividade. Você pode brincar com uma bolinha, por exemplo. Até, de vez em quando, brincar de bobinho. Você joga para o pai dela, o pai dela joga para você. Isso faz o cão... Deixa ela ganhar também. Faz o cão ativar. Eu acredito que ali, depois disso, vai rolar o cocô. Tá bom. E aí, com esse cocô, é só eu ir levando ela para o banheiro, disfarçado. O cocô é bem... Eu acho o cocô bem mais difícil que o xixi. Eu sempre falo, assim, a meta é ficar no xixi. O banheiro é mais fácil ensinar para o cachorro que ali é lugar de xixi. E se der certo, o cocô vem depois. Ensinar o cocô de cara pode ser mais difícil, sabe? Tá. Então, nós precisamos do quê? Que se ela estiver lá na sala e ela decidir ir no banheiro, que ela tenha um banheiro ali por perto. Porque ela tem dois meses. Ela ainda não consegue entender que ela tem que ir lá na lavanderia. Porque ela nem conhece a sua casa ainda. É nova para ela. Se ela estiver fazendo cocô perto do banheiro, que tá. Mas eu fiz isso hoje. Eu não sei se eu trapaceei, tá? Ela começou a fazer cocô e o tapetinho estava perto. Eu peguei e coloquei o tapetinho debaixo do bumbumzinho dela. E quando ela terminou, eu fiz faxinha. Eu confundi ela? Não, não confundi. Essa tática sua eu nunca usei, tá? Mas de repente dá certo. Eu vou começar a recomendar, entendeu? Eu acho assim, se ela... Quando você perceber que a Lola sai da cozinha e vai para a sala perto do tapete higiênico e faz... Ou daqui um pouco ela vai sair da cozinha e vai na lavanderia, mas erra o tapete. Eu entendo que o cachorro foi no banheiro. Ele errou o vaso sanitário. Entendi. Já tá muito bom. Tá. Tá ótimo. Depois é uma modelagem, né? Mas vamos observar... O que que acontece? Se você briga... Eu sei que você não vai brigar, mas por exemplo, quando a pessoa briga da bronca ou pega o cachorro naquela hora e leva para outro lugar, o cachorro começa a entender que a nossa presença pode gerar um problema para ele. E aí ele vai segurar, vai fazer atrás de imóvel, vai fazer escondido. Ele não vai confiar na gente para fazer o cocô. Tá. E alguns cães podem desenvolver... Isso é comum. É coprofagia, que é comer as próprias fezes. Então, deixa rolar. Tá. A nossa meta é o xixi. Tá. Fazer ela entender que aquilo é banheiro. Tá bom. Outra pergunta. Então, vamos supor que a gente tem o Pepe no apartamento do lado, que no momento é do exato tamanho dela. É maravilhoso, porque os dois brincam e super se cansam. O Pepe gostou dela? O Pepe morreu de medo dela. Foi muito engraçado. Assim, no começo ele chegou, ele ficou todo desconfiado. Ela também. E depois... Eu cheguei a te mandar um vídeo. Só que depois daquilo, ela ficou confiante. E ela ia, ela dava uns botes nele, assim. Ela não chegava a pegar nele. Mas aí ele ficou assim, meio com medo dela. Entende? Apesar deles serem do mesmo tamanho. Mas é que os bulls, né? Eles são muito intensos. Tudo deles, eles são meio ogro. Então, o outro fala... Mas eles se deram bem, não tivemos nenhum problema. Pretendo passar bastante tempo com o Pepe, né? Porque ele é um cão que tá totalmente vacinado, que não sai na rua, que tá tranquilo. Então, é uma boa ferramenta de socialização, certo? Sim. Certo, né? Certo, com certeza. Se for, só tem que ser bom pra ele também. Pro Pepe, né? É. Tá, legal. Que mais? Que mais que temos? Lola. Lola vai ser a crizinha mais mimada desse universo, Manu. Comigo aqui babando e você me dando todos os melhores conselhos. Tô vendo. Tô vendo. Essa cachorra promete. Ainda já nasceu com um emotion, né? Só dela, né? É dela! Você sabe o que é muito engraçado? Quando o meu namorado, agora noivo, me pediu em casamento, ele me deu um anel. Que é idêntico ao emoji de anel. E agora eu tenho o anel emoji e a dog emoji. Tipo, eu fui feita pra ser da internet. É por acaso, né? Sim, Camila, Lola é minha nova filha. Veja as stories. Gente, meus stories hoje bombaram tanto. Eu acho que... O pessoal gostou. Eu acho que vai bater o dia que eu viajei durante o Covid. Que eu fui passar uma temporada em Nova Iorque. Que eu mostrei tudo. Aeroporto e tal. Eu vim. É, foi um dia que teve muito, 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 muito engajamento. Só que hoje vai bater. Porque, assim, ela é muito linda, gente. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Lu, tem uma outra coisa que eu notei aqui pra perguntar pra você. Vamos lá. Quando a Lola acorda e quer... Por exemplo, a gente termina a live e ela levanta ali. E aí, ela vai andar pela sua casa. O que que tem aí pra ela fazer? O que que tá disponível pra ela? Porque no começo da live você falou alguma coisa pra mim. E é uma coisa que não acontece aqui. Que ela já mexeu no fio do celular. Ela tá explorando algumas coisinhas que não é pra explorar. Então, o que que você tá disponibilizando pra ela? Então, ela tem vários brinquedos. Ela ama esse aqui. Acho que mais do que todos. Que ela fica mordendo. Tem o Kong. Tem a orelha suína que você me indicou. Tem uns assim. Ela interagiu com a orelha? Ela amou. Ela amou. Ela não larga. E é muito grande a orelha pra ela. Então, ela fica meio... É muito engraçadinho. Muito fofo. Então, assim, não falta brinquedo pra ela pela casa inteira. O que acontece é que eu não mexi em nada na casa. Por exemplo, as minhas gavetas de sapato são rentes ao chão. Então, que elas... É, abertas. Então, ela vai lá, cheira. Quando ela começa a... Eu dou um... E dou já, na mesma hora, um brinquedo que ela pode morder. Então, a gente vai mexer nisso daí. Porque isso não é até um protocolo meu. Eu tenho uma crítica a esse protocolo. Que é o seguinte. Se sempre que ela fizer uma coisa errada, você quiser falar pra ela não fazer. Mas depois premiar, você tá criando uma cadeia de comportamento. Ah, minha mãe tá lá na live. Se eu sair daqui e for pensar em morder o sapato dela, ela vai parar. E vai me dar o prêmio. Entendi. Então, a gente vai trabalhar uma coisa um pouquinho diferente. Imagina ali a minha estante. A Gaia acorda e pensa. Olha pro meu livro. Olha, pensa e... Eu já vou dizer pra ela antes. Não ir. Ou, nessa hora, eu vou chamar ela pra vir pra mim e fazer outra coisa. Tá. Então, eu não dou o brinquedinho certo. Você dá o brinquedo antes dela errar. O certo é, por exemplo, a Lola tá aqui. A corda. Toca ali no livro e vai lá. Aí você vai falar pra Lola. Por aqui. Toma. Você redirecionou. Você não deixou ela errar. Você pegou a energia que ela ia colocar pra lá, o foco dela, e trouxe ela pra uma coisa certa. Agora, pode falar. Continua, desculpa. Só viver de redirecionamento também não é o caminho. Porque você vai criar um cachorro que vai também... Daqui a pouco, ela vai falar. Caramba, pensando bem. Quando eu olho, eu penso. Ela me traz uma coisa boa. Aos poucos, a gente vai mesclando. O sim e o não. Hora que é regra e hora que, ó, vem fazer isso aqui que é melhor. Só não cai nessa de ela vai mexer, aí você diz ou já de cara, traz ela pro brinquedo certo. Porque ela vai aprender que é lá o play pra aquela interação com você. Entendi. E o que eu faço se eu pego ela mordendo uma coisa que ela não pode morder? Sei lá, pode ser tipo o pé da cadeira. Qualquer coisa. Tipo, tem coisas que eu não tenho como tirar, né? Eu também não tirei nada aqui. O que eu acho que a gente precisa e que também falta nas pessoas. Não sei se vai ser seu caso. Acho que não. Porque você falou que tá dedicada agora pra ela. Não dá pra não ter supervisão. Então, se você vai pro banho. Se você tem que fazer uma coisa importante, uma reunião. É hora dela estar num lugar à prova de Lola. Tá. Eu quero que se você pegar ela ali. Ontem aconteceu isso com a Gaia. Foi a primeira vez. Eu tava tentando fazer uma coisa e ela tava com muita energia. Daí ela foi ali no pé da estante e deu a primeira. Uhum. Daí eu falei e tirei ela dali. Só que ela tava tão focada em fazer alguma coisa de morder que eu não adiantou eu dar um casco, dar outra coisa. Então, o que que eu fiz? Peraí, eu preciso muito responder essa pessoa aqui. Eu peguei ela e coloquei ela na crate aqui. Com as coisas todas certas de roer lá e foquei no meu trabalho. Normalmente, isso nem acontece dela ir ali morder. Porque eu tô atenta antes. O que eu observo é que esses primeiros... Primeiro mês do cachorro, os primeiros 25 dias dela, eu tô full time com ela. Quando eu não tô atenta... Um atento é disfarçado. Como eu tô aqui falando com você, um olho aqui, outro ali. É, como eu tô também. Ela tá num lugar que é a prova de Gaia. Pra que ela nem crie os comportamentos errados. Então, assim, eu também não tirei nada. Eu tenho muita planta. Eu não tirei planta. Eu não tirei nada do cachorro. Talvez você sabe que eu tenho muita planta e, assim, não quero tirar minhas plantas. De verdade, sabe? O Pepe, quando ele vem aqui, ele faz muito isso de pegar as plantas. E vira e mexe, eu pego ele com uma na boca. Só que o Pepe, eu abro a boca e tiro. E daí, boto ele onde ele quer. Onde eu quero que ele fique. A Lola vai ser grande, né? Então, assim, vai ser difícil eu tirar... A boca dela vai fazer um estrago maior também, né? Exato. E vai ser difícil, se ela tiver alguma coisa na boca que não deve ter, pra eu tirar, quero só ver. Então... A gente vai trabalhar você também poder tirar. Até porque, assim, quanto maior é o nosso cão, mais trabalho com ele, de manuseio, de confiança dele com a gente, a gente precisa ter. Justamente pelo tamanho da boca, né? Aham. Mas, assim, dá uma olhada pro seu ambiente. Se tiver alguma coisa muito valiosa. Por exemplo, eu tinha um caládio meu ali. Que é um caládio que eu tava atrás. Esse caládio eu há muito tempo consegui. Aham. Esse caládio, eu falei assim, ele eu vou botar no alto. Porque... Aham. Vai doer meu coração. Então, dá uma pensada, mas em maioria você deixa. Só que eu quero que você crie um ambiente que a Lola olhe e tenha tanto as coisas certas dela ali espalhado, que ela não vá nas coisas erradas. Tá. E se ela for numa coisa certa, eu faço festinha? Se ela for numa coisa certa, você não precisa ficar recompensando ela o tempo inteiro, porque senão ela vai parar de fazer a coisa dela pra interagir com você. Ela tá na coisa certa. A própria coisa certa é recompensadora, porque a gente também quer criar ela de maneira independente. É que às vezes isso que me dá o bug na cabeça. Se eu não posso falar não e eu não posso fazer festa, eu tô de mãos atadas, mais ou menos. Às vezes eu me sinto assim. Você pode falar não. É porque assim, você leu algumas informações que estão aí espalhadas, genéricas, e que tem uma outra linha. E você vai ler várias linhas na internet. Manu, só pra te falar, tá? Hoje eu comecei seu curso. Porque eu recebi acesso. E agora hoje é o meu único... Ai... Source. O único lugar de informação sobre o treinamento do meu cão a partir de agora. Legal. Com certeza. Antes disso tudo, eu já li absolutamente tudo que você pode se imaginar. Mas agora é só o seu curso. E isso me leva a uma dúvida. Você fala de clicker. Eu não comprei clicker. Não tenho clicker. A gente vai providenciar depois. Ainda não precisa. Não é o caso. Eu acho que o que eu queria que você assistisse lá... Quando você entrar lá, vai ter umas aulas que elas têm uma montanha e tem umas que têm um escalador. Tá. A que tem a escaladorazinha são as aulas principais. As montanhas são geralmente aulões ao vivo que rola na mentoria que vai começar em janeiro. Não tem agora. Então, não precisa assistir aquilo. Tá. Agora, o que eu queria que você visse era boas maneiras em casa, sozinho e sem crise e ensine limites por amor. É pequeno esses três módulos, mas eles são a base de tudo que eu ensino. Vai ajudar bastante. Mas, recapitulando, para não te deixar com essa confusão, é o seguinte. Quando você não quiser que ela faça alguma coisa, que ela esteja fazendo algo errado, como ir ali e roer o teu sapato, você vai usar... Sim. Você vai dizer para ela, olha, isso não pode. Isso não é permitido. Eu não quero que você faça isso. Mas, quando eu digo para você, nem deixe ela estar na coisa errada, é que eu quero trabalhar contigo de maneira que você nem precise ficar corrigindo o comportamento. Porque você já está criando a oportunidade do certo. Entendeu? Entendi. Entendi. Mas, o que é errado, é errado. Por exemplo, se não pode morder o pé da mesa, não pode. Então, você vai ter que dizer que não pode. Se ela não parar, aí você vai pegar ela e vai levá-la para o intervalo na caixa de transporte. No quarto pet é o mesmo lugar. Canto do pensamento e caixa de transporte. Canto do pensamento e quarto pet é o mesmo lugar. Só que nessa fase nossa, inicial, a gente está nos primeiros dias dela. A gente ainda não pode fechar o quarto pet fazendo o canto do pensamento. Eu ia falar isso, porque hoje ela gosta tanto. Se eu colocar ela lá de castigo... Ela não vai... Essa é uma dúvida recorrente. Meu cão, se eu usar o mesmo lugar que eu parto dele para castigo, ele não vai gostar. Isso todo mundo me pergunta. Porque é um protocolo autoral meu. Só que sim, ele vai amar esse lugar. Por quê? A gente vai criar tanta referência boa. E esse quarto pet, que também é o canto do pensamento, não é o canto do terror. Quando ela for para o castigo, o único castigo é o intervalo. É tipo... Beleza, Lola. Eu pedi para você não fazer, não roer o pé da mesa. Você não queria. Você focou que você queria o pé da mesa. Você não quer mais nada. Você tem bereboni, você tem conte, você tem casco. Não quer. Então, você vai dar um timing. Você vai perder o direito de estar aqui nesse ambiente. Vai ficar ali um pouquinho. O tempo é dois minutos. Depois você vai ser solta. Pronto. Tá. Ela vai continuar gostando do lugar. Porque todos os meus alunos continuam gostando do lugar. O meu cachorro, eles vão voluntariamente. Tá aberto. É, então. Como ela. Ela tá assim. Pelo menos com a caixinha, né? Porque o quarto pet que ainda tá sem grade. Mas é a mesma coisa. A gente lembra que lá o quarto pet oficial ou a caixa de transporte são os mesmos conceitos. Tá. Tá bom. São os mesmos treinos. Que são várias pecinhas que a gente está construindo pra depois encaixar. Tá. Então, por isso que eu te falei. Nessa primeira semana, é a hora de criar vínculo, né? A disciplina vai... É isso. E aí, é isso que eu queria te perguntar, Manu. Como que eu crio esse vínculo, assim? A gente... Ela é muito grudada. Então, ela é super carinhosa. Ela gosta de ficar no colo. Ela gosta do cangote. Nossa, ela fica aqui, assim, o dia inteiro. Quando ela tá com o soninho, assim. Ela fica aqui. A gente brinca. O que mais que eu posso fazer? Eu quero ser, assim... A humana dela, né? Mas você... Eu tenho certeza que você sabe isso. Até pelo seu outro cachorro lá. Aquele cachorro da chácara do sítio. Que você já logo com ele estava grudado em você. Aham. Né? Sim. Então, não vai ser um problema. Você já tá fazendo tudo certo. É exatamente o que você tá fazendo. É cuidando, alimentando, tratando, dando carinho. Pra ela poder confiar em você. Eu acho que já tá tudo certo. É, eu acho que ela já me ama. Eu já amo ela muito. No dia antes dela vir pra casa, eu não consegui dormir. Eu tive uma insônia total. Muito ansiosa. Queria que ela viesse. E eu ficava vendo as oito fotos que eu tinha tirado dela. Eu ficava olhando. Ai, ela é muito linda. Cara, é muito louco. Eu também fazia isso. Caralho, mandando vídeo pras outras pessoas. Eu devo estar insuportável pra todo mundo. Tô falando de cachorro, né? Devo estar insuportável. Mas... Eu acho que a gente... Depois eu vou te passar... Tem uns exercícios que estão lá no portal Cães Urbanos. Que são os exercícios de nivelamento. Que é, por exemplo... A gente depois vai ensinar. Entrar no quarto pet por comando. Sair. Tocar a mão. Vir. Sentar. Aí a gente começa... Sabe aquilo que antes falavam assim? Exercício de adestramento? Eu gosto de chamar de exercício de comunicação. Tá. Eles vão possibilitar que você fale e ela entenda e vice-versa. A gente vai construindo também. Tá ótimo. Mas então, por enquanto, xixi. É isso. É, xixi. Criar a rotina que você tá... Já, né? A gente conversou sobre acorda, banheiro, brinca, gasta energia. O cão tá acordado é a hora de dar atenção pra ele. É atividade. Nós duas estamos conversando. Minha baby tá dormindo, a sua tá dormindo. Quando eu terminar aqui, propositalmente, eu saio e vou pro lugar dos banheiros. Eu vou andar ou eu vou, então, brincar de bola. Eu gasto um pouco de energia. Depois eu sei que eu posso voltar e, de repente, eu tenho mais uma hora, 40 minutos pra trabalhar. Então, crie isso. Não deixa só ela ficar também dormindo o tempo que ela quer. Porque depois ela pode acordar na hora que não é hora. Eu ia falar isso. Então, eu acordo ela. Da hora que a gente terminar aqui, aí você chama ela. Lula, vamos ali. Aí, você falou, ó. Vai dar uma hora que nós duas estamos aqui. Nós duas vamos sair da live. Nós duas vamos levar as meninas pro banheiro. Tá. Direto pro banheiro. Vai lá pro lugar do banheiro. Passa. Pega no celular. Vai fazendo outra coisa. Fez o xixi. Pipinha. Xixi linda. E faz festa. Vai criando o comando. Tá. E aí, vai brincar um pouco com ela. Brinca de cabo de guerra. Faz cobrinha. Bobinho. Vai chegar uns brinquedos legais pra você aí. Ah. Vai chegar uns brinquedos legais. Ô, Manu. Quando eu sair daqui, então, e for pro banheiro... Eu vou andando. Ela vai atrás de mim. Chama ela. Se ela não for pra lavanderia... Eu deixo um tapete na cozinha também, que é perto da lavanderia. É isso? Porque quando ela sai daí, tem esse tapete aí atrás. E depois só tem lá na lavanderia. É. Tem que pôr alguns no meio. É isso? É perto, não é? É perto. Meu apartamento é muito pequeno. Tá. Então, eu acho que dá pra ela chegar até lá. Se você observar que depois não dá, aí você vai ter que botar um no meio. Mas eu acho que vai dar. Tá. Tá bom. Vamos tentar. Vamos tentar. Você me conta. Conto. Conto. E o que mais, Manu? Então, eu tô sendo uma boa pet mom. Tá sendo. Tá sendo uma super boa. Eu acho que é isso. A gente não falou muito sobre dormir, onde dormir. Mas a gente conversou no Whats, né? Sobre isso. Eu acho que é importante o cachorro, nos primeiros tempos, dormir sim conosco. Pode dormir no nosso quarto. Não tem problema dormir na cama. Eu já fui mais... Eu já pensei o contrário. Já fiz o contrário. Mas ele saiu da mãe. Ela saiu da mãe dela. É. É muito mudança. Ela gosta de ficar colada. Então, eu fico com ela muito, muito tempo na cama. Até ela estiver capotada. E daí, eu coloco ela na caminha dela, dentro da casinha dela, que fica do meu lado. Até porque se ela chora, sei lá, qualquer coisa, eu tô ali, sabe? E aí, se eu observar. Ela não acordou de madrugada, né? Mas a gaia que a gente pegou, era batata, lupro. Os primeiros dias, a primeira semana, três e meia. Daí, eu ia assim, sonâmbula. Minha casa tem dois lances de escada. Eu ia descendo de escada. Levava ela pro banheiro, lá onde era o banheiro. No começo, eu tava levando ela fora de casa. Fazia xixi e voltava. E dormia. Então, se ela acordar de madrugada, provavelmente vai ter xixi. Não, sim. O que é o que aconteceu? Ela acordou às seis da manhã. Gente, eu acordo, ó. Confissões da empreendedora. Eu acordo às nove. Tá? Três e meia, meu Deus, e teve sorte. Eu durava três e meia. Não, eu sei disso. Mas ela acordou às seis. Eu levei, fiz xixi lá. Pôs no xixi. E voltei. E ela dormiu de novo. Daí, quando ela acordou de novo, a segunda vez, às oito e meia. Aí, sim, a gente acordou. Comeu, brincou. Fez tudo o que ia fazer. Mas, assim, às seis da manhã, eu falei. Fia, você vai aprender a dormir de novo. Porque... É, mas eu vou te dizer uma coisa. Se ela não dormisse, você ia ter que acordar. Porque é a hora que aí começa a sair tudo errado. Então, a gente fica igual mãe mesmo, que tem filho. E tá com noite mal dormida. Vai ficando toda atrasada. Teve um dia que ela dormiu até oito e meia. Foi o primeiro dia que minha cachorra dormiu até oito e meia da manhã. Eu dormia exausta, que eu nem via o despertador. Eu falei pra minha tia, que tá aqui. Eu falei, tia, eu precisava dormir. Não sei quantos dias que eu não dormia, até a hora que eu queria. Porque, meu, eu tava assim, ó. Três e meia, depois cinco e meia. Agora tá seis horas. Seis horas. Mas aí, você colocava ela no banheiro e voltava e dormia de novo. Algumas vezes, ela dormia. Eu me certificava que não ia ter xixi. Outra, quando eu percebi ela muito ativa, eu dava uma comida pro cachorro. Porque é um bebê que, às vezes, tava mamando. Não tem problema. Eu servia uma refeição. Teve vez de eu ficar, assim, com o brinquedo, tentando brincar, assim, na cama. Fazendo ela ficar entretida. Daqui a pouco, vinha uma mordida no meu nariz. Sabe? Às vezes, o cachorro tá ativo. Ele precisa dar um gás, aí ele dorme. Ele dorme. Tá. Mas eu passei uns sufocos, assim, de muito... É um pouco diferente a raça que a gente tem. A minha é muito ativa. Aham. Então, eu sinto que precisa dar um gás, aí ela consegue dormir de novo. Porque senão, Lu, é a hora que você capota, ela pega o negócio do celular, ela morde um sapato, ela rasga a cama. Aí, isso daí vira playground depois. Outra dúvida. Eu não tive esse problema, tá? Mas se eu colocar ela dentro da casinha, por exemplo, e ela chorar, o que eu faço? Mas ainda não... É chorar à noite? Fala. É. Ou se eu tiver numa reunião, por exemplo, eu colocar ela dentro da casinha, trancada, e chorar, o que eu faço? Eu ignoro, eu tiro, o que eu faço? Então, se for uma reunião importante, o mais certo nessa primeira semana é você ter um plano B, alguém pra te ajudar. Tá. Porque se nós prendermos ela agora, de fato, assim, prendeu, precisou, eu acho que ela pode chorar bastante. Tá. Se ela chorar bastante, vai chorar, não vai morrer, eu chorei na vida, você já chorou na vida, todo mundo passa por isso. É melhor ainda o seu cão chorar do que ele roer a tua estante de livro, alguma coisa, porque depois ela vai roer de novo. Sim. Mas o ideal seria que você tivesse alguém pra te ajudar nesse primeiro momento, ou, por exemplo, tá, tem uma reunião, não posso. Igual hoje, eu tinha uma reunião com um parceiro meu de negócio, eu não podia não estar naquele horário. O que que eu fiz? Eu tenho uma dessas amanhã, o que que eu faço? Tá, então eu vou te dar um segredinho. Brinquei com a Gaia antes, brinca, bolinha, queima a energia da menina, fiz um monte de coisa, depois dei comida. As comidas nos dispensadores, um pouquinho antes. Então, entrei na reunião, ela tava dormindo. Tô capotando. Ótimo. Tá. Manu, quanto tempo até ela ser uma cão perfeita? Uma cã? Uma cadela. Enfim. Uma cadela perfeita. A perfeição, talvez, ela nunca exista, né? Porque nem a gente fica perfeita. Mas eu entendi isso. Eu queria aproveitar pra falar isso pras pessoas que estão assistindo, mas eu entendi. Meu, o primeiro ano do seu cachorro é decisivo, porque ela vai mudar muito. Sabe, Lu, o que a gente tá conversando hoje não é o que a gente vai conversar daqui uma semana e nem daqui 15 dias. Então, quando... E depois, ali, até os cinco meses e meio, ela é uma bebê, ela é uma criança. Ela tá na fase de socialização. Depois você vai falar assim, cara, fiz tudo certo. Manu, tá ótimo. A Lola tá ótimo. Aí você vai me ligar. Sete, oito meses. Manu, é o seguinte, ó. Parece que a Lola desaprendeu o que eu ensinei. Parece que a Lola não faz nada dentro da adolescência. A Lola rosnou pro outro cachorro. Hoje, Manu, eu fiz tudo certo. Socializei. Meus alunos fazem isso. Então, assim, são as fases do videogame. Até um ano, tem todo esse conteúdo dentro lá da minha mentoria da Cães Urbanos. Tem conteúdo pra tudo isso. Mas, assim, até um ano, a gente tá formando o nosso cachorro. Passando todas as impressões que a gente quer pra ele. Ensinando o que pode e o que não pode. Como se comportar num ambiente urbano. Eu tenho uma questão... Gente, ela tá dormindo com... Peraí, eu já falo o que eu vou falar, mas... Isso aqui precisa ser visto por todos. Ah! Então, para aí, para aí, para aí, para aí. Vamos lá, o pessoal, se tiver pra fazer um print pra nós... Peraí. Gente, eu não aguento. Peraí. Eu não acredito. É muito bom. Tem 30 pra nós. Acho que alguém aí da... Gente, printa e manda, por favor. Printa e manda. Aqui é a linguíta. Manu, por favor. Elas estão nessa fase, né? Mas isso não vai ser pra sempre assim, tá? Que delícia. Mas a minha questão é a seguinte. Eu, nesse processo todo, de decidir qual que é o que eu gosto. Qual que é o que eu quero ter pra minha vida e tal. Eu passei por muito preconceito contra o pitbull, né? As pessoas... As pessoas ficam indignadas. Como assim o pitbull? Ficam indignadas. Além de, óbvio, eu querer ter um cachorro incrível pra morar no meu apartamento, etc. Eu também quero fazer o que eu posso, a minha parte, pra tirar esse estigma. Tipo, é o melhor cachorro, sabe? Eu convivi com a pitbull que foi o amor da minha vida, assim. Eu falei, meu Deus, esse cachorro! Então, é óbvio que eu tenho o meu próprio interesse de ter a minha cachorra perfeita. Mas é isso, sabe? Eu tô te falando que eu tô dedicada porque eu tô dedicada. Porque esse cachorro não vai dar motivo pra galera falar mal de pitbull. Eu acho que é exatamente o que você tá falando. Eu acho que eu fui mãe de pitbull. Foi meu primeiro grande cachorro. Eu me tornei treinadora de cães por causa dele. Porque eu tive vários problemas. Eu não sabia, não tinha suporte. Na época, eu errei muito. Toda vez que vem um pitbull pra mim, toda vez que eu olho pra um pitbull, o que eu mais me preocupo, e esse é um assunto que a gente vai tratar mais em outra sessão, né? É a socialização dele com cães. Porque, sim, os pits, eles têm problema com outros cães. É uma raça... Igual, por exemplo, eu tenho uma malinois, uma cachorra que foi trabalhada genética pra morder pessoas. Lu, ela tem 70 dias. Hoje, eu tava tirando, assim, eu pegava uma pá e tirava areia de um lugar ali que tinha caído na minha casa e jogava na planta. Aquele barulho de ficar pegando a pá, ela olhou, olhou, olhou pra mim, e daqui a pouco o DNA dela falou assim, atacar. Ela salvou de onde ela tava, grudou na minha perna e fechou a boca. Eu tive que acalmar ela e soltar. O que que é isso? Eu tô te contando essa história. É genética. Então, são coisas que estão ali. Sabendo disso, o que eu faço? Eu trabalho muita comunicação com esse meu cachorro, eu vou... É socialização em demasia com pessoas. Quando a gente tá falando de um pit, a gente vai trabalhar muito bem, e eu posso te ajudar muito nisso, porque realmente é o meu feijão com arroz, é a socialização dela com outros cães. Pra que ela saiba lidar, ela saiba levar anão, ela saiba levar sim, ela saiba ler o outro cão, pra que ela seja habilidosa com a espécie dela. Não adianta só ela gostar de humano. Porque senão, depois, você vai encontrar uma pessoa com um cachorrinho no elevador. E vai ser um problema pra você. E o tutor de um pitbull, ele já... Se der uma meleca lá daqui um quilômetro, a culpa é do seu cachorro. É, é. Porque tem esse preconceito. É. Eu sofri isso na pele. Então, vamos fazer tudo certo. Agora, ela nem começou a sair. Então, assim, são várias etapas que eu tenho pra ir te passando, pra gente deixar ela assim, ó, uma lady. Uma verdadeira dog urbana, assim. Eu já vi que a Lola vai ser muito, muito, muito popular. E aí, você vai levar esse crédito, Manu, porque não seria nada pra você. Leva junto, porque eu sempre falo pros meus alunos. Eu sempre parabenizo, porque, assim, ó, eu sei o caminho. Eu posso ajudar. Mas eu não posso fazer nada se o meu aluno, ele não põe a mão na massa. Por isso que os meus alunos têm o emotion de porreta, ou escalador. Porque é um trabalho, gente. Educar cachorro é trabalhoso, só que vale a pena. É, é isso. Os poucos, aí você aproveita a vida, né? Então, parabéns, assim, por ter essa consciência. Porque, tipo, eu como treinadora de cães, o que eu queria era que todo mundo fizesse isso, sabe? Vou ter um cachorro, tá? Vou conversar com uma pessoa, saber qual. Prós e contras. Vou trazer. Já sei o que eu tenho que ter em casa. Porque, geralmente, por não ter isso, as coisas dão errado, né? Mas é isso. Bom, Manu, eu tava com uma grande dúvida, que era se eu ficava com o Pepe, né? Da vizinha, nesse fim de ano. Conversando com você, eu acho que eu vou ficar, mesmo que seja mais trabalho. Porque eu acho que vai ser bom pra Lola, como você falou, né? E o bom é que o AP do lado vai estar vazio. Então, assim, se eu precisar separar os dois, eu tenho dois APs. Então, eu acho que tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você não tinha me falado isso. Tranquilo. Eu só queria te preparar. Pra que se você tivesse problema, você não, sabe? Não ficar, Manu! Não tô... Eles não param de fazer bagunça. O Pepe não quer brincar. Mas, então, fechou. Pode ficar que a gente dá um jeito. Então, tá bom. Então, é isso. Eu quero que a Lola seja super sociável. E o que eu puder fazer pra isso. A gente vai fazer juntas. Então, tá, Lu. Gratidão. Obrigada a todo mundo que participou. Depois eu vou mandar o mapa mental pra você. Vai estar pros alunos no portal Cães Urbanos. E pra quem pediu pra mim aqui, eu vou mandar também no direct. Como? Manu, vamos falar de novo semana que vem. Acho que a galera vai amar acompanhar essa historiezinha. Então tá. Combinado. Tá bom. Obrigada, Lu. Do Mil Beijos. Beijo. Vamos brincar com as bolsas... Beijo. Vamos. Banheiro. Vamos levar agora no banheiro. Banheiro e brincar. Isso aí. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.